Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia para pegar desafiante na nova atualização do Free Fire. A nova atualização chegou logo junto com a nova temporada 41 e agora muita coisa mudou. A estratégia do gás não está mais tão forte assim. Então, cara, eu vou te passar a estratégia que está me fazendo ter esses resultados daqui. Pega o histórico do... Calma que essa daqui foi um lag, viu? A internet que eu estou sofrendo com o ping. Agora, olha para baixo. Meu amigo, é sano, beleza? Você só precisa botar essa combinação, pausa o vídeo e bora para a prática. Aqui quem está falando com o gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Isso é porque a Winsome Web Mobile é onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E está pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante está caro, né? Mas a Iso tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira coisa que você tem que se atentar, depois de botar, né? A combinação, entrar na partida, é ver onde seu mapa está. Ou você cair certinho nele, beleza? Você pode cair certinho nele aí, tranquilo. Ou você pode cair num ruxadão e depois que você, se você for eliminado num ruxadão, vem para ele. Mas a gente está vindo para o mapa para ruxar, porque você está vendo que aqui no redor tem as pessoas. Já fica observando as pessoas que estão no seu redor. Porque quando você pegar o mapa, aí a bagaceira começa, beleza? Aí a bagaceira começa. Opa, aí havia uma... uma Mark 10. Bora, 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 patrota. E aí, ô, de azul. Vem cá, meu parceiro. Ui, calma, calma, calma. Não pegou. Opa, pegou. Opa, já tá ameadinho, né? Beleza, aquele ali já foi. Show. Ele tinha o quê de arma de luz que eu estou precisando. Então, cara, no começo, é a melhor oportunidade. Caramba, meu irmão, quem que eu acompanho o canal faz tempo, a porra tá careca aqui de ouvir eu falar, né, que o momento mais seguro para ruxar é esse daqui do começo da partida. E aí, meu patrão? Meu amigo pegou o dano dele ali, mas não pegou. O negócio tá lagado. Você tá vendo que o lag tá monstruoso? Ali foi trilhão de capa, viu? Não me engana, não, João. Ali foi um trilhão de capa. Pera, aqui é o... Ele foi... Mentira. Mentira que eu queria. Beleza, não, não, não. Tá de boa. Bora, bora reclamar, não. Então, no começo... Ó, você tá acabando. Né, seu show? Tá acabando uns 30, 20 segundos. Meu, esse trecho já tá igual eu aqui com duas kills. Você vaza. Eu vou avazar, beleza? Eu vou avazar porque eu não sou doido, não. E hoje você tá indo pra água? Calma. Calma aí, meu parceiro. Que a gente vai fazer uma estratégia aqui. Eu não vou pra água, não, beleza? Deixa a água, eu tô jogando com a água também, mas só que em outras estratégias aí, não. Nessa, depois ainda vou trazer aqui pra você o que que eu tô fazendo pra usar a água. Não, meu favor, cara, usar o mar. Mas por enquanto não. Por enquanto, a gente tá bem aqui, tranquilinho. Tranquilinho, bora ficar tranquilinho pra aquelas casinhas. O negócio é esperar o gás bater na gente, beleza? Depois do gás bater, meu amigo, aí é sucesso. Aí é sucesso que a gente vai continuar aqui a estratégia. Porque tem uma estratégia insana aqui com o Factory, beleza? Pra você que não sabe, Factory é como foi a cidade mais atualizada. Ela foi congelada, o negócio tá louco, beleza? E lá tá uma festa boa. E, meu amigo, é um negócio estranho nessa atualização. Gente, eu vou te mostrar lá o que que eu... Como que eu tô usando a Factory pra conseguir ganhar muito ponto, beleza? Porque eu tô com o maior desafiante, comente aí, beleza? Se você tá arrumando o seu desafiante, eu tô com o maior desafiante. E tem um cara bem aqui em cima, beleza? Esse cara tá bem aqui. O cara tá ruxando em mim, não vai dizer que o cara tá ruxando em mim, não. Ó, nunca arrume treta nos 30 vivos, beleza? Não vale a pena. Não vale a pena se arrumar treta nos 30 vivos. Você faz, meu irmão. Se você vai ter uma chupeta aí do seu mapa, você dá o fora. Aí você fica esperando, ó. Porque os otários, eles costumam vir, beleza? Aí quando eles vêm, você já dá uma miada neles. E aí depois você só finaliza. Vai pro teu lobby, rapaz. Oxê. Ai, apelha a jogar, meu irmão. Tá vendo aí? O cara ele veio de bocão, meu irmão. É que ele não veio de pokão, não. Mas ele veio atrás. Você vê, ele mudou um pouquinho a rota. Mas não foi o suficiente pra deter a gente. Beleza? Ó, sempre fique na reta do gás. Beleza? Fica na reta do gás, que é sucesso. É sucesso, eu tô te falando. Você não vai tentar sair do gás, não. Porque é perigoso. Eu mesmo é que não vou. Até porque, porque além de ser perigoso, normalmente eu ainda tô com o ping todo ferrado, né? Não deve ser só eu, claro. Com certeza é só eu. Eu não sei gostar. Eu sei que quase geral tá passando por isso aí. A galera nunca arruma atualização. Uma trajeta de atualização. Porque eles nunca arrumam. É esse ping. Beleza? Eu pensava que era a minha distância por roteador. Mas que nada, meu irmão. Colado no roteador. Do mesmo jeito. Pode ser ver a internet também, que é, né? Se for a internet, se for a internet de padaria, a culpa. Mas talvez é da Galina mesmo, viu? Mas beleza, eu vou te esperar aqui, deitadinho, tranquilo. Olha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se você não quer perder todas as novas estratégias. Tudo atualizado, beleza? Nova atualização, nova temporada. A gente pode abrir tudo aqui. Eu jogo partida aqui igual o doido. Pra trazer pra você só as melhores estratégias. Só o que tá funcionando. E ainda te falo que não tá funcionando de bônus pra ser supervenível. Pra você usar só o filé. E pegar seus pontos e ser feliz. Então como aqui a gente tá focado no desafiante. Por isso que eu tô jogando esse cauteloso. Você tá ligado que pra pegar desafiante o negócio é, meu irmão, o negócio fica doido, meu amigo. O bagulho fica louco. O bagulho é engrossa quando é pra você pegar desafiante. Mestre? Que bom, meu irmão. Fichinha. É elite. Até que é mais ou menos. É elite lá pro final da temporada, já tá fácil. Agora é desafiante no começo de temporada. Principalmente nova atualização, você tá doido. É difícil. Beleza? Vou correr esse até. A gente vai deixar a Cento... Ou Cento... É. Factory ficar no gás. Beleza? A gente vai deixar a Factory ficar no gás. Pode chegar lá perto pra tentar reduzir o dano do gás, né? Tentar ficar um pouquinho fora desse gás. Pra tentar dar uma resetada, né? É, a galera que acompanha o canal aqui. A galera sabe o que que significa resetar o dano do gás. E olha aqui, meu irmão. Tá parecendo inverno. A galera do nada congelou o bagulho no verão, tá ligado? Porque quando é inverno no jogo, não tava congelado não, pô. É combinado com o inverno, quando o mapa tava todo gelado. Você não se lembra não aí no... A Galena finalmente trouxe a neve de volta pro Free Fire aí nessa atualização do final do ano passado. Pois é, cara. Talvez no final desse ano eles vão trazer também, hein? Mas, ó... O negócio tá doido. O mapa de boa, né? É congelado. O negócio tem sentido. Não é boa reclamar não. Pessoal, pera. Porque os vivos, eles estão se segurando. Cara, a galera se segura, viu? A galera tem partida que é fácil, tem partida que é difícil. Essa partida aqui eu não buguei não, hein? Inclusive, tem outro vídeo aí no canal sobre como bugar a partida. Essa aí só com boot. Mas nessa aqui eu não consegui bugar não, meu parceiro. Eu tô jogando aqui é com player. Com player de verdade. Com player que é experiente. A galera deve ser a galera que tá focada também no desafiante aí. Não tem jeito não. Então é o seguinte. Bora esperar. Esperar. E paciência. Por quê? Sentosa, como tem esse evento, a Galena tá dando incentivo pra galera vir aqui. Cara, e se você for ver, é muito loot. É muito loot que eles estão botando aqui. Olha assim, meu irmão, esse meio aqui em outras partidas tá cheio. Beleza? Tá tudo congelado as entradas. Então aquele meio ali fica cheio de loot. Meu parceiro, se você vir aqui, roda aqui. Meu irmão, Sentosa tem praticamente o loot do mapa todinho, cara. Do mapa todinho. Eu tô vendo isso aí, beleza? Porque é a única cidade que tá congelada. Pra galera vir aqui, a galera tem que descongelar. Tem um bom trabalho. Aqui, ó. Aí eles dão uma recompensa. Mas se você vir aqui mais cedo, né, você vai encontrar mais um. Olha só. Só esse bloquinho aqui, meu amigo. Olha o tanto de loot. Eu não vou pegar essa troca, não. Mas só um pouco, cara. Eu não vou pegar, não. Porque eu não sei usar ela, não, bicho. Não sei usar. Na mão dos outros, né? Então, bicho. Agora, quando é na mão da gente, na mão da pessoa, tá ligado? Pois então, essa estratégia que eu tô usando, eu tô usando isso aqui pra pegar desafio. Chegou essa nova temporada? Ô, nova temporada. Chegou essa nova atualização, né? Que a nova temporada também chegou. Chegou tudo quase junto. Então, essa nova atualização, eu descobri isso. Então, eu venho do Gave. Muitas vezes eu venho do Gave todo ferrado. Sem loot, sem nada. Sem esperança. Sem nada, beleza? Aí, eu chego aqui. E é bom demais. Oxi, pega o grau. Ah, meu amigo. Quero ver o bacalho nos comentários esse minuto do vídeo aí, hein? Pra ganhar ela ver o grau. É o seguinte. Bora continuar. Agora, a gente vai para ser. Esse aqui não é a estratégia do Gave, não. Como eu te falei, a estratégia do Gave foi nerfada. Mas, se você quiser saber mais sobre isso, é? Em outro vídeo aí do canal. Não é nesse vídeo não, hein? Em outro vídeo aí do canal, você vai no vídeo passado. Mas, calma aí. Termina esse vídeo. No final desse vídeo, eu vou mandar o vídeo lá pra você clicar, pra você assistir. Também. Vê lá. Por que que a estratégia do Gave agora tá nerfada e como contornar. Claro, quando falo só problema não. Parece a solução, olha. Pra você. Bora, calma. Bora focar aqui. Se você quer pegar desafiante nessa temporada e nessa atualização, principalmente, me escuta aqui, viu? Olha, colete de quatro. Cara, uma coisa que eu achei muito ruim. Que quebrou minhas estratégias. Opa, meu amigo, olha isso aqui. A bichinha é nível 3. Meu irmão, parece que veio uma bala aqui. Você viu isso aí? A pô, pra mim, que veio uma bala aqui pro meu rumo aqui. Olha lá. A pô, olha ali, né? Que eu acho que, não sei lá, meu irmão. Bala fantasma. Beleza. Cara, então, a caixa, você se lembra da caixa não? Do mercado roxo? Não tem mais, cara. A gente, mercado roxo sumiu. Sempre se tem vendo uma peça ao mercado branco, velho. Pô, cara. Aí é... Aí é outro. O mercado roxo te dava colete quatro. Não te dava, né? Você comprava, mas você tá entendendo o que eu tô falando. Cara, colete quatro. É reparador de coisa baratinha. Enalador barato. Engroçador de capacidade pra ficar grossão mesmo. Impotente, beleza? Meu amigo, era coisa. Te dava rampão X. Cara, é insano. Mas agora, essas coisas todas, você tem que ir na caixa. Não todas, né? Não todos que vai ter na caixa. Agora é o melhor lugar pra você gastar as suas moedas. Né? Se você achar uma caixa segura. Achar uma caixa segura. Tô rodando o mapa todinho. E todo lugar que tem caixa, tem uma patota de gente doeda. Calma aí. Cheguei numa aqui. Tem que ser no gás. Se não for no gás, tem um milhão de gente toda. Upa, cheguei no momento certo. Pô, pro nível três, hein? Opa, barret, barret. Beleza? Engroçador de capacete. Pô, não é possível não. Tem um cara bem aqui. Tem um rolete quatro. Meu irmão, meu irmão, bora. Vou dar um foda aqui. Vou dar um foda aqui. Eu não vou morrer pra gás, não. Eu tô ficando... Ai! Tu tá de zoeira que o cara... O cara quase me deixou levantar. Mas clica nesse vídeo na sua tela. Claro, por conta daquele começo, eu ganhei muito ponto. Nesse vídeo aí, eu te mostro aí como fazer estratégias no gás na nova atualização da melhor maneira. Tô te esperando lá. Fui!